De uma caixa de costura, pano, linha e agulha, nasceu uma menina valente, Emília, a boneca gente. Nos primeiros momentos de vida, era toda desengonçada, ficar em pé não podia, caía, não conseguia nada. Emília, Emília, Emília. Ela é feita de pano, mas pensa como ser humano, esperta e atrivida, é uma maravilha, Emília, Emília. Emília, Emília, Emília. Emília, Emília, Emília. Emília, Emília, Emília. Emília, Emília, Emília. Pra cada história, ela tem um plano, inventa mil ideias, não entra pelo cano, ah, essa boneca é uma maravilha. Emília, Emília, Emília. Emília, Emília, Emília. Emília, Emília, Emília. Emília, Emília, Emília. Mas a partir do momento, que aprendeu a andar, a tequila tomou uma pílula, e tá garelou, tá garelou a falar, tá garelou, tá garelou a falar. Ela é feita de pano, mas pensa como ser humano, esperta e atrivida, é uma maravilha, Emília, Emília. Emília, Emília, Emília. Emília, Emília, Emília. Emília, Emília, Emília. 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 A CIDADE NO BRASIL